Caraca galera, ta uma loucura nesse canto aqui do mapa Nesse canto aqui Especificamente do mapa Do Era of Terror Retro Mas o Retro tipo não o Legacy Sim o Retro mesmo Ai caramba, que que cê tá vindo, que que cê tá vindo Pera, pera, pera Pera, pera, pera Deixa eu mirar nas pernas dele Que daí ele quebra a perna E não tem como Ai caramba Não é possível, ae boa Mas poxa, eu não tô recuperando Do dano Pera aí, tem que arrumar um jeito de Estar longe pra conseguir recuperar o dano Opa Que que eles pônam aqui mesmo Ah nada Ah tá só um bebê Um bebê trike, eu acho Não é um Filhote T-rex Ai o bicho tá vindo Ele vai vir mesmo É isso Ai caramba Aí acertou ainda Mano, acho que eu vou morrer Velho Pera aí, pera aí, pera aí Distância, distância Voltar pra aquele mesmo canto Que eu sei que tá tenso Mas fazer o que? Vambora, 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 vambora Espero que eu não morra Ainda mais eu que sou um Tartia Ah caramba, vambora, 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 vambora Ai caramba, ele já acabou Ah não, não é que acabou É que Ah não Não é possível que eu vou morrer por causa de um Quetzal Caramba Aqui tá uma loucura Tem Acron, tem Quetzal, tem T-rex Tem tudo aqui Nessa parte do mapa Mas tipo, aqui mesmo Principalmente aqui Ah galera, desculpa pelos meus modos E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Felipe Sauro E a ideia não é gravar gameplay aqui no canal Mas eu decidi gravar um pouco Pra continuar minha série de gameplay que eu tava fazendo um tempo atrás E agora eu tô jogando Era of Terror Retro com Tarchia E antes da gravação galera, tava uma loucura aqui Porque acontecia que tava spawnando um monte de bichos só aqui Aí apareceu o Rex Tá vendo essas marcas de mordida? Então, eu tinha sofrido um pouco antes de gravar Com a dar louco no Rex E ainda bem que eu consegui vencer, né? Caraca Não sei se eu vou conseguir porque eu recupero todo esse dano Ó, outro Tarchia, legal Tá Tarchia Enfim Galera, eu vou ficar aqui comendo um pouco Pra ver se... Nossa, minha fome desce muito rápido E comendo essas plantas grandonas mesmo Pra ver se recupera mais, né? A noite já tá indo embora E já tá vindo o dia Ok, deixa eu comer um pouquinho aqui De boas Ainda que esse Tarchia não venha Tarchia, por favor Já acaba de spawnar ali um para E aí tá de boas Caraca, demora muito pra encher a fome de um Tarchia O bicho deve passar fome, tipo De um em um minuto Lembrando que eu estou gravando com... Eita, caramba, já acabou Estou gravando com o gravador do meu... Na minha placa de vídeo Pra ver se pega um pouco mais de qualidade, galera Porque não tá dando, não Com OBS nem com Bandcamp Ó, nesse momento tá dando uma lagada Mesmo que eu tenha dado umas... Uns negócios de performance Mas mesmo assim, galera Acontece Ó o Rex, ó o Rex, ó o Rex, ó o Rex, 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 Rex Ó o Rex, galera Caraca, galera Rex Você não arrumou nada, Luca Você só tirou a bagunça de um cara e botou na outra Gente É... Se vocês ouviram os barulhos, umas vozes É porque, né A mamãe que está brigando É, minha mãe tá brigando com meu irmão Que ele não tá arrumando o quarto Vem aqui, Lucas Olha a bagunça que tá aqui, cara Espalhado aqui, ó Ainda bem que o Rex já tá com a perna quebrada É isso mesmo Que não faz as coisas certas Ele porque jogou no chão Mas não era pra estar aqui A mamãe que mandou a gente jogar no chão Mas não era Ninguém também mandou você deixar ir É ruim É ruim mesmo Olha aqui na sala também Que eu falei com você Vambora, vambora, vambora Vou sair daqui, galerinha Aí Tá, vamos se alimentar, né Porque depois desse susto Né Será que esse Rex vai continuando perseguindo Mesmo depois de a gente ter quebrado a perna dele Da gente não, né Deles, né Porque eles Que esses... Ó, esse Esse mais o outro que foi pra lá E o para Quebrou uma perna dele Aí não sei se ele vai continuar vindo Atrás da gente ainda Mas quantos vão comendo aqui De boas Ih, já acabou Tá Nossa, tá muito lagado, galera Não sei se vocês estão conseguindo notar Mas tá lagadaço Peraí Você consegue começar a planta E eu não Nossa, quanto Rex, galera Enquanto um Rex não aparece Eu vou me alimentando aqui Porque sério Depois de briga e de fugir Cansa muito Aí você perde muito Energia Aí você tem que repor com Tem que repor com Comida Ali um Um acro Um acro Não deu nem Meio minuto Meio segundo direito E esse acro já morreu Caraca Lembrando que eu não vou editar Tanto o vídeo Porque O pessoal tá Pedindo pra eu Gravar vídeos mais longos Então eu não preciso editar Tanto Ok Deixa eu só Pegar uma coisa legal Pra Pra gravar Pra gravar não Pra fazer a thumb Pior que eu não sei De uma posição maneira Então Aí, ó Peraí Peraí Aí Pronto Não, se bem que Acho que não foi Como é que Grava? Como é que Dá print mesmo? É Captura de tela É, mas já fiz isso Ah, deve ser Que já foi automaticamente Caraca Essa é uma fêmea Caraca Ela tá fazendo ninho Que massa Nossa Que sortudo Tá Vamos se alimentar Aqui Beleza Eu até esqueci De ativar Alguma coisa Aí É, não vai Então deve ser Esse daqui Então Peraí Aí Quanto REC Galera Tô ouvindo Isso é Bailô de REC Que Quase Vocês não Saibam O criador Desse jogo Aqui Que quis Recriar O Era Of Terror De 2018 Não Lembro Mais ou menos O ano Ele Ele Deixou O som Original Que o som Original Era Tipo Um som Bem Distorcido No Grave De Crocodilo Que É Legal Até Já que Dinossauros Poderiam Fazer Sons Parecidos Com Os Crocodilo Ah Você não Sabia Disso Porque Você não Sabe Que Dinossauros Fazem Sons De Crocodilo Pois É Se Você Não Está Inscrito No Meu Canal Você Nunca Vai Saber Né Então Tipo Assim Se Você Quiser Saber Mais Sobre Dinossauros Ver Gameplay Legais Como Essa E Tá Mais Informado Se Inscreva No Canal É De Graça Você Não Precisa Pagar Nada E Aproveita E Consegue Interagir Com A Comunidade E Aproveitando Também Deixe Seu Like Galera Aqui No Vídeo Que Isso Ajuda A Recomendar Esse Tipo De Vídeo Para Mais Pessoas Ok E É Isso É Sobre Isso Como É Aquele Meme Lá Do Tik Tok Tá Deixou Me Alimentar Ah Tá Já Tava Me Alimentando Já Ouvi Varulho E Caramba Ai Caramba Ah Não Outro Rex Velho Ah Não 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 Ih Rapaz Dois Ah Não Tá De Brincadeira Ah Não É O Tá Cheque Ah Não Vou Morrer Galera Nossa Como é Que eu Recuperei Tão Rápido Ai Não Eu mal Recuperei Pra Ver Outro Poxa Vida Quando Não É Um Rex É Um Acro Nossa Tá Muito Lagado Caramba Pera Aí Velho Do Céu Acho Que Precisamos Sair Daqui De Novo Minha Minha Companheira Aqui Vambora 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 Minha Filha É Pra Hoje Enfim Galera Eu Acho Que Já Vou Finalizar O Vídeo Por Aqui Já Tem Mais Menos Doze Minutos Não Sei Quantos Minutos Eu Gravei Só Sei Que Eu Só Vou Descobrir Depois Que Eu Terminar A Gravação Mas Enfim Se Vocês Quis Quis Comentem Aqui Embaixo Também Galera Comentários Também São Muito Importantes Para Interagir Com Vocês Qual Que É Próximo Dinossauro Que Eu Posso Continuar Que Eu Posso Começar A Gravar Aqui Nesse Jogo Belíssimo Do Roblox Que Você Não Sabe Esse Jogo Do Roblox E Se Inscreva No Canal Deixe Seu Like E É Isso Galera Um Grande Abraço Muito Obrigado Por Que Se Diz Até A Próxima